E agora, galera, enquanto... Obrigado, tá, Paulo? Enquanto vocês estão aí somando as notas, daqui a pouco eu vou dar um resultado, porque nós temos horário agora, daqui a pouco uma tela boa daqui pra vocês. Vamos convidar a coreografia lá da Joyce Lamos, novamente. E é uma coreografia maneiríssima, vocês vão gostar. Tá legal? Então, quero ver os aplausos. Compa da Companhia Urbana, pelos aplausos! E aí, a barra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!